Baseado em uma história real, Uma Vida, a história de Nicholas Wintle é o novo filme de Anthony Hopkins e que funciona como um exemplo perfeito de como a previsibilidade, quando é bem construída, funciona muito bem. E previsibilidade é que é a palavra. Nós vamos discutir um pouco sobre previsibilidade durante o vídeo, mas antes você vai se inscrever no canal, deixar seu curtir e compartilhar esse vídeo com um amigo. Compartilha esse vídeo com um amigo pra que ele conheça esse canal e a gente consiga crescer aqui nesse YouTube de Ai Meu Deus. Mas vamos lá. Talvez um dos momentos mais drásticos da história tenham sido a Segunda Guerra Mundial e os efeitos que aquilo trouxe pras pessoas que vivenciaram aquele período. Hoje em dia nós estudamos a Segunda Guerra e tentamos entender o que foi o período, mas a experiência mesmo é difícil. Nicholas Wintle foi um humanitário, um banqueiro, um humanitário, que vendo os horrores de uma possível invasão da Tchecoslováquia, não mediu esforços pra salvar 669 crianças antes que a invasão alemã ocorresse. Durante muitos anos a história de Nick, né, vamos chamar de Nick, ele ficou escondida até que lá, 50 anos após a Segunda Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial, isso veio a público. De lá pra cá tivemos alguns filmes, documentários sobre a história de Nick e temos agora essa nova história. É uma história de fato inspiradora, é uma história de fato interessante, é uma história que mostra o melhor de nós como ser humano, principalmente do Nick, né, de que o melhor de nós, o melhor das pessoas, digamos assim. Por ser uma história real, por ser uma história que muitas pessoas estudam, muitas pessoas conhecem, a ideia aqui do filme é ser o mais previsível. Afinal de contas, eles só querem contar uma história que todo mundo já sabe, uma história que qualquer pessoa que abriu o Google possa pesquisar. O filme não acrescenta, ele não tenta te enrolar, ele vai sendo o mais previsível possível. Como se ele estivesse te dando spoilers da própria trama e isso é ótimo, porque quando você vai chegando perto da cena que vai te emocionar, você já tá chorando. Porque você vai prevendo que, putz, essa cena vai ser emocionante, cara, essa cena vai me fazer chorar e você vai chorando antes dela ocorrer. A escolha de música clássica, a escolha de... Ajudam a construir esse drama do personagem, esse drama na história e essa emoção. A palavra mesmo do filme é emoção. É um filme que se você gosta de estudar a Segunda Guerra Mundial, você vai se apreciar. Mas se você gosta de filmes que te façam emocionar, esse filme é pra você. É uma história cativante, é uma história emocionante. Tudo isso com boas interpretações. Claro, tem uma disparidade gritante. Nicholas Winton, no filme, ele é dividido por dois personagens, dois atores. Um é o Anthony Hopkins e o outro, deixa eu pegar aqui na minha colinha que eu esqueci o nome do ator, pera aí. Johnny Flynn, Johnny Flynn. O Johnny Flynn é um bom ator. O Anthony Hopkins é um ótimo ator. Por mais que um viva a versão jovem do personagem e o outro viva a versão presente, né, ou futura do personagem, A técnica, a forma de atuar é diferente. Isso causa um pouco de desconforto para algumas pessoas mais envolvidas com atuação. A montagem do filme tem ritmos diferentes do futuro e do passado, o que causa um certo desconforto também. E, principalmente, o tempo todo no passado, ele tenta fazer uma coisa mais lenta. Então, ele utiliza um ritmo mais lento. E, por isso, o tempo todo eles estão correndo contra o tempo, contra os nazistas. Mas o filme não mostra isso na montagem. Os atores estão sempre correndo, mas a montagem não mostra essa urgência. Então, isso é uma coisa também que causa um desconforto. Mas, todo esse desconforto são poeiras em cima do ovo. Que você passa um pano, senta na cadeira, come a pipoca, bebe seu refrigerante e vai. Você não vai perder sua experiência por conta disso. Você vai se emocionar do mesmo jeito, você vai chorar do mesmo jeito, você vai sair do filme emocionado, você vai aplaudir. Tudo do mesmo jeito. Isso aqui são só pontinhos ali em cima. Que, sinceramente, eu vi alguns críticos na gringa reclamar disso. Falando que isso tira você do filme. Não, cara. Só se você for muito purista de cinema. Mas, pra 99% do público, vai passar tranquilo. Então, vai assistir. Já deu pra perceber que, na nossa escala, Uma Vida História de Nicholas Winton recebe uma letra R de recomendo, né? E, bem, essa semana nós tivemos muitos R's. Tivemos o R de Garra de Ferro. Tivemos o R de Saudosa Maloca. De Uma Vida. Cara, essa é uma semana boa pra você ir no cinema. Vale a pena você ir no cinema, comprar seu ingresso e maratonar esses filmes. Porque tá tudo estreando, né? Dito isso, tem dois vídeos aparecendo aqui na sua tela. Críticas, comentários e sugestões deixam aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa seu joinha. Se não gostou, deixa seu desjoinha. Se você gosta do tipo de conteúdo que eu produzo, considere fazer parte do nosso Apoia-se. E, a partir de R$1 por mês, você ajuda a investir em novos quadros, em nova estrutura, a buscar novos equipamentos. Tudo pra avisar uma melhor qualidade pra você. E não se esqueça, seu dinheiro é precioso, seu tempo é valioso. E é por isso que eu estou aqui, pra te ajudar a escolher os melhores filmes. Pra você assistir no seu final de semana, sempre um vídeo de cada vez. Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau. Tchau. Tchau.